Bem, estamos aqui no rio Acaraú com a nativa Tia Rita pegando sururu em pleno rio. São meio dia e cinquenta e cinco, vocês podem olhar a natureza, a beleza. Estamos aqui também com o Toim, só observando a natureza. E estamos aqui para pegar siri, através do sururu aqui com o rio e o tropedo, que vai nos ajudar aqui a trazer esse alimento para a gente. Um abraço, fique com Deus.